Sou Elano, bom dia. Primeiramente, não por partes. O senhor teve uma semana de trabalho, né? O senhor chegou depois do último jogo, teve uma semana para trabalhar e encontrou algumas dificuldades ao longo da semana. Também teve a semana cheia para poder sanar essas dificuldades. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Olha, primeiro, bom dia, né? A gente parece uma semana, parece muito, né? Mas, como eu sempre digo, tem bastante coisa para corrigir, né? Mas eu acho que o principal momento, assim, que eu acho que é positivo, é essa parte mental, né? Os atletas acho que voltaram a sorrir, né? Acho que conseguir organizar essa parte interna, né? Os atletas com algumas dificuldades, principalmente a parte física, né? Não só a culpa dos atletas, né? Mas também de todo o processo. Mas não é que eu estou jogando a culpa sobre ninguém, mas são dificuldades que a gente tem que estar corrigindo ao longo do campeonato. Porque a gente tem enfrentado os adversários de igual para igual e a gente tem sofrido um pouco aí na parte física. Então, essa é uma situação que a gente vem corrigindo, por isso que a gente tem lutado aí para poder contratar, juntamente com o grupo que nós temos, porque a gente tem que sustentar os 90 minutos no mesmo nível, né? Esse é o meu jeito de trabalhar. Mas eu acho que tem bastante coisa positiva também. E aí, sim, a gente tem esse jogo difícil, mas temos condições para fazer um grande jogo. O senhor já, falando em contratar, o senhor recebeu três reforços, né? Três atletas que foram referendados pelo senhor. O que é que o senhor pode falar sobre eles para a torcida conhecer um pouco mais desses atletas? Não, são assim, o Tomás e o Júlio, né? São dois meninos. O Tomás é um segundo volante, bem técnico, uma qualidade, um cara que jogou o campeonato paulista comigo, né? Me ajudou muito, tem muito a crescer. O Júlio é um extremo, né? Do lado esquerdo, um cara que tem uma individualidade muito boa, positivo. E então, assim, o Arthur é um defensor, assim, bastante agressivo, né? Um cara que tem uma posição positiva. São meninos que, justamente essa é a minha preocupação. A gente tem aí outros meninos também, que podem nos ajudar, que estão aqui no Náutico, que eu não abro mão desses meninos que aqui também estão. Mas a gente precisa ter essa juventude também para a gente igualar um pouco o que a competição pede. É muita transpiração na competição da série B também. Então a gente precisa ter essas peças de reposição para que a gente consiga manter a intensidade que a competição pede. Então, são jogadores que eu conheço e por isso, e a dificuldade do mercado também, né? Mas esses meninos são meninos que eu conheço e eu não tenho dúvida que ele vai poder nos ajudar na sequência. O senhor, quando chegou, o senhor falou muito que presta muita atenção e dá valor ao jovem da base. Isso já é também já um processo, um começo de trabalho com esses meninos da base? Com certeza. Eu, no histórico aí dos meus trabalhos, né? Na Inter de Primeira, tem o João Vitor, que acabou do Corinthians, acabou de ser vendido agora para o Benfica. No Santos, né? O Rodrigo, foi um cara que eu subi profissional, um cara que eu coloquei para jogar quando eu subi como treinador. Tem o Ayrton aí, o menino que era da base do Palmeiras, hoje está no Atlético Goianiense, entre outros. Então, assim, eu gosto muito, assim, de ter jovens, né? O Erisson, que é o centro-avante hoje do Botafogo, foi um menino que era do Corinthians Crescaba e eu levei ele para o Figueirense comigo também. Então, assim, eu acho que eu sou fruto da base, né? E o Náutico tem um histórico maravilhoso de revelar também. Eu não abro mão disso, é que é o momento que a gente precisa ter o máximo de segurança possível para a gente conseguir os resultados, né? Mas na sequência, né? Eu acho que próximo ano, por exemplo, a gente saindo dessa situação, acho que o próximo ano é um ano mais tranquilo para eu poder participar, para eu poder conhecer os meninos, conhecer os treinadores. Eu acho que o clube de futebol tem muito a ganhar com a base. Então, eu sou totalmente a favor. É o momento, agora eu estou um pouco distante ainda, por causa de toda essa missão que nós temos aí para frente. Mas eu estou bastante feliz, assim, bastante esperançoso para que isso tudo passe. O que é que o senhor está esperando nesse próximo confronto? Qual é o paralelo que a gente pode tirar, fazer do último jogo com o próximo? Não, a gente tem que sempre deixar para trás o que aconteceu. A gente tem que olhar para frente, né? Nós temos aí 18 jogos para disputar, a gente sabe que não é simples, não é fácil. Ontem eu estava conversando com o Kuk, que é um cara que tem uma história aqui no clube. Um cara que pode nos ajudar muito nessa parte. Falei até para os atletas de ontem. Ele falou uma palavra para mim que é assim, que eu acho que a gente tem que usar daqui para frente. Tem que ser um lema da vida da gente, assim, que todos os momentos que a gente está em dificuldades, né? A gente vive muito em dificuldade, nós brasileiros. A luta a todo momento, ele me disse, eu disse aí, como é que era? Conta um pouco para mim, assim, você é um cara que fez aí 180 gols na carreira, tem uma história aqui dentro do 9. Ele me disse assim, ele falou, Elano, era sobrevivência. Então, eu passei isso para os atletas. Porque a sobrevivência, não é só pelo momento que nós estamos vivendo. Os meninos hoje têm que entender e incorporar isso. É esse espírito. E é a vida da gente assim. Nós estamos em uma situação hoje que não é positiva, mas a gente pode construir uma nova história. Juntos, né? Sozinhos ninguém consegue fazer nada. Então, são pessoas que têm uma história, que passam coisas para a gente que é muito positiva. Então, aquilo que eu digo. Nós temos que ir para a luta. Sexta-feira, nós temos um grande adversário para enfrentar. Mas nós temos um time qualificado para... Fizemos uma boa partida contra o Londrina, não tenho dúvida disso. Teve falhas, teve erros. E quando não se ganha, muita coisa se cria. É natural, o futebol é assim. Mas a gente está lutando aí para melhorar. E eu tenho muita fé em Deus que vai dar do certo. Amém. Amém.